Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Max Robin. Hoje eu vou mostrar pra vocês como mudar o modo de voo, a aceleração do helicóptero K-727, V912A, V915A. Não tenho certeza, talvez o helicóptero K200. Todos eles da XK, beleza? Recebi algumas perguntas aí. Infelizmente eu não consigo responder, pessoal. Toma lá da K, pois às vezes você testa um helicóptero, testa outro, e sempre muda aí de um modelo pra outra questão de comando. Um detalhezinho ou outro, por mais que binde um helicóptero com outro, acaba mudando. Então eu dei uma lida no manual de novo pra ter certeza, e vou testar aqui pra vocês. Vou fazer o teste com V912A, o meu K-127 tá todo desmontado, né? Aquele projeto do motor bruxo, até agora eu não consegui finalizar, mas vamos lá. Então, primeiramente você vai ligar o rádio, ligou o rádio, depois você vai ligar o helicóptero. Ligou o helicóptero? Vai vim dar, lado esquerdo, vai pegar aqui, ó, pra você localizar o solo, vai parar de piscar. Só pra dar rotação no helicóptero. Do lado esquerdo, ó, eu vou acelerar. Do lado esquerdo eu vou abaixar. Se quiser, pode usar o botão de emergência. Apertou esses dois botões ao mesmo tempo, vai desligar. Então, suponhamos aí que você acabou desconfigurando o seu rádio. Vou te mostrar como inverter. Vou colocar a aceleração aqui no modo direito. Então, vou inverter, beleza? Então, vamos lá. Você vai pegar, vai desligar o helicóptero e desligou o rádio. Primeiro o helicóptero, depois o rádio. Então, pra iniciar o processo, eu vou pegar... Pode já deixar o helicóptero ligado. Vou apertar esse botãozinho aqui pra cima e vou apertar o rádio. O cabinho dá, só sobe e desce. Perceberam que já mudou aqui, ó? Ele tá no modo de voo 1 aqui, beleza? Então, mesmo processo pra você pegar. Localizou o solo. Fazer ele ligar. Aceleração agora é do lado direito, ó. Posso descer. No próprio estique mesmo. Posso apertar o botãozinho aqui, que é aquele botão de emergência. E ele vai descer, beleza? Então, a aceleração agora tá aqui, ó. Então, conclusão. Você vai apertar esse botão pra cima e vai ligar o rádio. Então, vamos fazer de novo? Ó. Botãozinho de trim aqui, ó. Sobe ele e ligou. A luzinha aqui, ó. O LED vai ficar piscando. Então, pra brindar aquele processo padrão. Você vai pegar aqui, ó. Sobe e desce. Calibração do helicóptero. Calibrei. Posso tanto ligar o helicóptero aqui, ou no próprio rádio. Então, aqui, ó. Aceleração. Tudo pra baixo. Vai descer. E aqui. Direita, esquerda, pra frente e pra trás. Muito simples de se fazer. Geralmente o pessoal acaba... Acaba desconfigurando aí todo o rádio, né? Você vai apertando todos os botões. Então, aqui você vai subir e descer. Pra você desligar o helicóptero aqui de emergência. Aperta os dois ao mesmo tempo. Esse botão não tem nenhuma finalidade. E é isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir pra você, se você gostou desse vídeo. Se foi útil pra você, já se inscrever no canal. Deixa um comentário aí se você curtiu ou não. Se tiver alguma dúvida, alguma modelinha pra indicar pro canal. Ou até mesmo questão de configuração. Só mandar mensagem. Mas é algo bem simples pra você pegar. Resolver aí a questão modo 1 ou modo 2. Dos modelos da XK. V 900... Opa! K-127. V 912A. V 915A. E talvez o K-200. Não tenho certeza. Se você tiver certeza sobre esse processo. Esse procedimento. Deixa aqui nos comentários. Beleza? Valeu. Obrigadão. Até o próximo vídeo. Tchau.